Chad Wilkinson foi oficial da Marinha Americana, serviu junto com o David Castro, que é diretor do CrossFit. No seu velório, David Castro conversando com a sua esposa, ela contou para ele que ele estava se preparando para escalar o Monte Aconcagua. E, como parte do treinamento, ele fazia mil step ups, que é subida na caixa, com uma mochila com 20 quilos. Então, ele fazia esse treino algumas vezes como preparação para subir o Aconcagua. Chad faleceu em outubro e o David Castro resolveu homenageá-lo com um benchmark de CrossFit chamado Chad, que são mil step ups com mochila de 20 quilos. Se você treina CrossFit, você deve ver frequentemente nas suas redes sociais as pessoas fazendo esse treino. Se você não treina, está aí uma excelente curiosidade para você. O que são benchmarks no CrossFit? Então, benchmarks são treinos, são os únicos treinos que a gente repete no CrossFit e um dos objetivos dele é a gente conferir e aferir o seu condicionamento. Por exemplo, vou dar o exemplo do Chad. Você faz o Chad hoje, que são mil step ups. Se você consegue usar a mochila com uma carga de 20 quilos, ok. Se você não tiver condicionamento para isso, se adapta. Algumas pessoas estão fazendo de colete, algumas pessoas estão fazendo com o peso do próprio corpo. E aí você anota o tempo que você levou para fazer isso e também anota algumas coisas relacionadas a como você se sentiu. Se foi muito difícil, se foi fácil, se sentiu desconforto em alguma parte específica do corpo, coisas desse gênero. E aí, daqui a alguns meses, 4, 5 meses, você faz de novo e a gente vai comparar se você teve evolução. E se não teve, fica mais fácil da gente entender o que se pode fazer para você evoluir nos treinos. Ou melhor, o que você está fazendo, o que está te impedindo de evoluir nos treinos. Certo? Então, o CrossFit, ele sempre vai ser uma atividade que é mensurável e possível de testar. Mas, tem alguns aspectos que, obviamente, com a comercialização do CrossFit, foi se perdendo um pouco. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante e é um dos motivos que eu sou apaixonado por esse esporte. E eu quero trazer aqui para vocês, uma vez que o Chad está na moda, está todo mundo fazendo o Chad falando sobre isso. Então, um ponto importante. O benchmark, geralmente, ele é hero, um homem, ou ele é uma girl, uma mulher. Certo? As meninas, geralmente, são nomes de alguma catástrofe. Por exemplo, a Catrina, que é um furacão. E os meninos são o nome de algum herói de guerra. Por exemplo, o Murphy ou o próprio Chad, que a gente falou aqui. O grande lance, e o grande lance do CrossFit ter dado esse boom, ter feito todo esse sucesso, não é só a prática da atividade, não é só a metodologia. É a comunidade. E grande parte da comunidade, aliás, totalmente envolvido, pessoas. As pessoas são um ponto crucial no CrossFit. Então, você que não pratica CrossFit, e você que é CrossFitter e que não teve esse lado, não tem esse contato, é muito importante que você entenda isso. Por exemplo, quando a gente faz um benchmark, a gente precisa se conectar e ter empatia com as pessoas e ter empatia pelos motivos do que as pessoas ou vieram tirar a própria vida, ou se dedicaram a alguma coisa e sofreram algum acidente ou aconteceu alguma coisa que a pessoa veio a perder a vida. Então, a ideia, o grande lance de um benchmark, mais do que o treino, mais do que mensurar o seu condicionamento físico, é a gente desenvolver a nossa empatia pelas pessoas. No caso do Chad, ele se suicidou, a gente não sabe o motivo, mas quantas pessoas no mundo não tiram a própria vida? Por vários motivos. Quantas pessoas no mundo não conseguem resolver os próprios problemas, as próprias questões, não se acham boas o suficiente para estarem em vida e não cabe a mim julgar, eu não estou aqui para isso. É a gente tentar entender que as pessoas precisam de ajuda, que às vezes as pessoas consideram os seus problemas maiores que elas mesmas e resolvem tirar a própria vida. E isso é uma coisa que acontece frequentemente. Então, o que a gente pode fazer, do ponto de vista de comunidade, é tentar entender essas pessoas, tentar ter empatia por essas pessoas, tentar ampliar o nosso leque, nossa visão e a nossa presença para estar do lado de uma pessoa como essa, passando por esses problemas e mostrar para ela que ela não está sozinha, que assim como ela e todo mundo tem problema, existem outras maneiras de resolver os problemas. Então, quando a gente faz um benchmark, nós devemos canalizar toda a nossa energia, toda a nossa entrega, todo o nosso suor, toda a nossa vibe, tudo que a gente coloca dentro de um treino, a gente tem que pensar e direcionar para essa pessoa, no caso do Chad que a gente fez esses dias, direcionar para o Chad energia para a família dele e para todas as pessoas que, por algum motivo, vem tirar a própria vida. Então, o CrossFit, ele é muito mais do que prática de atividade física. CrossFit é comunidade, CrossFit é transformação de vida. Então, toda vez que você for fazer um Hero daqui para frente, ou você que não treina CrossFit, for em algum box conhecer, e nesse treino tiver algum Hero, alguma Gear, um benchmark, é muito importante que você pense nisso. E você, coach, o dono de boxe, otimize isso e faça com que isso esteja sempre presente no seu boxe. A diferença de uma atividade em grupo para uma atividade sozinho é que, por exemplo, se você monta uma academia na sua casa, nenhum aparelho vai conversar com você. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E um benchmark tem essa filosofia por trás. É muito mais profundo do que simplesmente você entrar e fazer o exercício e ir embora. Então, toda vez que você lê um benchmark, ouvi falar de um benchmark, pense que todas essas pessoas, sejam essas pessoas, se entregaram por alguma coisa, se entregaram por algum ideal, se foram um herói de guerra, ou se foi uma pessoa que morreu em alguma catástrofe, alguém que tirou a própria vida. Essas pessoas passaram por alguma coisa, por algum motivo, por algum problema muito grande, e elas consideraram tão grande que resolveram tirar a própria vida. Então, canalize as suas energias, a sua entrega em pessoas que passam por esses motivos, passam por esses problemas que são muitos hoje em dia. E lembre-se, pessoas precisam de pessoas. Beleza, galera? Valeu! Bons benchmarks para vocês!